Ninguém tira 100, ninguém passa com 100%. Então, qual foi o seu maior acerto, o seu maior erro com o presidente do Vasco? Cara, assim... Acho que o meu maior acerto foi manter a minha convicção daquilo que eu entendia que era importante para o Vasco, daquilo que era preciso fazer pelo Vasco, independente do que dissessem. E foi o que eu fiz. Eu fiz aquilo, não me arrependo de nada, porque eu fiz aquilo que eu achava que devia fazer. Sempre pensando no que era melhor para o Vasco, sempre trabalhei muito pelo Vasco. Busquei os meus objetivos, que eram, como eu disse aqui, fortalecer o Vasco em diversas questões. Eu fiz um planejamento junto com um grupo, antes de assumir o Vasco, em que a gente buscava identificar as fragilidades do clube e o que era preciso fazer para corrigir e o que era preciso fazer para potencializar as virtudes do clube. Isso foi colocado no papel e eu segui isso o tempo todo. Obviamente, eu não tive êxito em tudo, mas acho que eu consegui avançar em todos esses quesitos. Uns mais, em alguns pontos mais, outros menos. É óbvio que cometi muitos erros, alguns equívocos. Não sei te dizer qual foi o maior erro. Eu sei que, obviamente, eu cometi uma série de equívocos. mas a minha convicção é de que eu persegui os objetivos independente do que aconteceu, do que acontecesse contra quem quer que seja. Enfrentei algumas situações no Vasco bem delicadas. A primeira delas, logo no início, quando eu publiquei um balanço em que o ex-presidente Eurico Miranda achava que ele deveria publicar o balanço, porque era relativo à gestão dele. E aí, nesse momento, algumas pessoas que lá na frente vieram a ser contrárias a mim, endossavam isso, motivadas por interesses pessoais, por interesses de composição, devia ser benemérito, devia ser isso ou aquilo. e eu botei pé firme, comprei uma briga e acho que, muito por conta disso, fui levado ao Conselho Deliberativo algumas vezes, até com uma moção, na época, contra, pelo fato de ter enfrentado essa diversidade. E aí, fui lá e publiquei o balanço da maneira como eu achava que deveria ser publicado. Esse foi o primeiro exemplo no início da gestão. Foi um momento muito difícil e um momento que culminou com aquela briga onde 13 vice-presidentes deixaram a gestão. Então, assim, já comecei por aí, enfrentando, mas não me acovardei, não cedi a nenhuma pressão. Eu acho que essa foi a maior virtude. E aí, como eu digo, é óbvio que não acertei só, errei muito, errei em muitas coisas, mas nunca sem enfrentar os problemas. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Sede a gente aí. Tchau.